O Tribunal Tribuno, TV Municipal Net, Seropédica Line, Seropédica News, está aqui presente o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Renê, Secretário de Trabalho e Renda, Professor Nelson, Secretário de Administração, Cláudia Cristina, Secretário de Fazenda, Walter. Agradecemos a presença do deputado Chiquinho Brazão, que foi pessoa que realmente funcionou isso juntamente com o nosso prefeito, professor Lucas, e é uma honra tê-los aqui. Porque não é fácil, são oito meses que trabalho, né, prefeito? Né, deputado? Oito meses, indo à Brasília, indo fazendo reunião em Caxias, fazendo reunião aqui com a procuradoria, nossa amiga Elzinha, incansável também. O procurador do município. Então eu tenho muito que agradecer. Agora eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso amigo, para dar um abraço, irmão. Porque você, incansavelmente, o prefeito falou, resolva, você pegou isso no chão. Quando vocês entrarem, vocês vão ver. É um brinco. Se eu não fosse casado, você seria, entendeu? Tá bom? Gente, olha só, declaração de amor em público. É assim mesmo. É um carinho muito grande, com respeito, que esse homem aqui tem por nós. Tá trabalhando incansavelmente. Parabéns pra você também, tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado. Desculpe ter me alongado mais. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, meu prefeito, minha vice-prefeita, gerente regional da agência do NSS. Cumprimentando o secretário, Fábio Cofatti. Eu cumprimento os demais secretários. Prefeito, essa é uma data muito especial, porque sempre foi uma luta, né, de nós vereadores. Iniciamos lá atrás. Queria parabenizar o vereador Nando por continuar, comprar essa briga. E juntamente com o deputado parceiro, que eu tenho visto muito atuante aqui na nossa cidade, deputado Chiquinho Brazão, muito obrigado, deputado, por acreditar na indicação do vereador, no requerimento do prefeito. E graças à sua excelente articulação, excelente respeito que você tem lá perante a União, você conseguiu trazer essa agência aqui pra gente. E essa agência, o senhor ainda não tem como mensurar, sabe, a necessidade dessa agência aqui. Muitas pessoas da nossa cidade não conseguem dar entrada no auxílio-doença, não conseguem uma aposentadoria urbana, uma aposentadoria rural. Tinha que se deslocar pra outras agências aqui, no entorno aqui da região. E às vezes demoravam três, quatro meses pra conseguir o atendimento. E às vezes agonizava na fila, lá na perícia. O senhor não tem ideia da grandiosidade que é trazer esse órgão aqui pra nossa cidade. O senhor está de parabéns. Muito obrigado pelo seu empenho, pela sua dedicação e sua coragem pra trazer isso aqui pra nossa cidade. A população agradece. Só de lembrar que nunca mais os nossos munícipes vão precisar agonizar, precisar se deslocar, às vezes de madrugada, pra ir pra uma outra cidade que vai ser atendida aqui. E tenho certeza que a gente vai estar aqui em parceria, o nosso gerente regional está aqui. O INSS está passando por uma grande acumulação, uma grande mudança. A gente tem visto muitos dos requerimentos hoje de forma digital, através do meu INSS. Muito mudou e temos muito que avançar. Parabéns prefeito Lucas, parabéns deputado, parabéns vereador, parabéns Câmara Municipal, parabéns o secretário Patrick e a sua equipe. Eu vi o Patrick às vezes passava aqui uma hora, duas horas da madrugada e ele estava aqui com a equipe. É o que eu sempre falo, o grande combustível do servidor público é o reconhecimento da população e hoje a equipe de serviço público tem recebido esse reconhecimento por parte da população, tá? Uma boa tarde a todos, parabéns. Muito bem. Vamos dar aqui o Flávio Moreira, conhecido como Flavinho, por favor, para fazer a sua palavra. Boa tarde prefeito, boa tarde deputado Chiquinho Brasão, nossa vice-prefeita, boa tarde. Boa tarde os vereadores, doutor Marcos. Boa tarde a todos aqui presentes, realmente é um marco. Desculpa, a emoção é muito grande, porque 20 anos atrás, bastante tempo atrás, a gente sempre ia em algumas reuniões com os alunos, professores, reuniões políticas, a gente sempre pensava no nosso INSS, a Receita Federal, enfim, tudo é o tempo de Deus. A Bíblia fala que quando a gente escolhe mal os nossos governantes, a gente sofre as dores do parque. E tudo é o tempo de Deus, e graças a Deus, Deus conseguiu fazer com que o nosso prefeito fosse eleito. Eu falo sempre com algumas pessoas, alguns empresários da cidade, amigos, um anjo enviado do Senhor. E conseguiu manter uma Câmara de Vereadores, onde eles abraçaram a causa, não só do prefeito, mas da cidade toda. Todos os vereadores estão trabalhando, todos os secretários também estão trabalhando assiduamente no desenvolvimento da nossa cidade, juntamente com o prefeito. Agradecer ao Chiquinho Brasão. Chiquinho, obrigado pela parceria, deputado. O Lucas, o nosso prefeito, é uma pessoa que tem um coração assim gigante, tem uma visão enorme, é um rapaz novo, eu ando em outros municípios, falo que é um menino de ouro. Então, Luiz, eu acabei falando, né? Menino de ouro. Então, é um menino que... grande, tá? É menino só no nome, mas ele é grande. E eu tenho certeza que essa parceria não vai parar aqui. Nós vamos... eu tô falando nós, hein, prefeito? Tenho certeza que o prefeito, junto com os vereadores e todos aqueles que estão abraçando o novo tempo, é agora, o novo governo, de tudo que nós passamos aqui no município, nós devemos passar uma borracha, porque nós estamos recomeçando. É isso, prefeito? Estamos recomeçando. Por tudo que foi lá atrás... Seu Afonso é um... eu falo que é o homem... a cabecinha branca. É... Apresentar a Agatha, que vai trabalhar conosco também. A Agatha é... Neta do seu Afonso, gente. A Rita. Ana Clara. Tem o nosso superintendente, doutor Marcos. Vai estar... Nesse ano. Então, esse é o... É o grupo que vai estar se dedicando, dando ao máximo. É... Peço paciência a vocês, que tudo no início... A gente precisa caminhar... Junto, e junto não só com o grupo interno, mas junto também com vocês. Então, a partir de segunda-feira, prefeito, estaremos aqui. Amanhã nós vamos fazer uma reunião interna, para... Conversar algumas coisas, alguns detalhes, testar equipamentos. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui para recebê-los, Atendê-los da melhor forma possível. Tá bom, gente? Então... É, eu acho que é... Que é isso aí. Muito obrigado, prefeito. Obrigado a todos. Ah, só um minutinho. Eu não poderia deixar de agradecer... É... A doutora... É... Elza Maria Graciano de Oliveira. E toda a equipe... E toda a equipe da Procuradoria. Agradecer ao Patrick, que nos atorou aqui, né, Patrick? Me atorou pra caramba. Obrigado, Patrick. Desculpa alguma coisa. Tá bom, irmão? É... A Cláudia, secretária de Administração, a subsecretária de Administração, a Neuza Cesário. É... Todos os problemas na Câmara Municipal, líder do governo do Novo Tempo, vereadora Luciana Alves. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, deputado Tigrinho Brasão. Boa tarde, doutor Marcos. Cumprimentando o meu presidente, eu cumprimento todos os meus colegas. Boa tarde, meu prefeito, minha vice. É... Eu quero parabenizar, né? É um novo tempo, gente. A gente fica até meio sem palavras, né? Em ver hoje acontecendo o que está acontecendo no nosso município. Todos nós temos os nossos sonhos. Como o Nando mesmo falou, a Câmara está trabalhando unida. Quero parabenizar o nosso colega Nando pelo desempenho. Porque quem ganha é a população. E eu espero que daqui a alguns anos, a Seropédica possa estar em primeiro lugar. Que a Seropédica possa ser reconhecida como uma cidade de fato, né? Hoje o nosso prefeito, eu não canso de elogiar, de falar, porque a gente tem um prefeito que ouve as pessoas, um prefeito parceiro. Um prefeito que está... Que nos acostumou mal, né? Porque eu ouvi a demanda aí da gente, chega lá bater no gabinete. E prefeito, o povo está precisando disso. E a gente tem que ter um pouco de paciência. Porque dentro das nossas limitações, a Seropédica está tomando uma cara nova. Tá, gente? Eu quero só parabenizar todos os envolvidos. É o secretário Patrick. Eu sou puxaçada do Patrick, então nem adianta, né, Patrick? Eu já... Tudo para ver o Patrick. Mas a secretária Flávia de Meio Ambiente, o secretário René, Fábio Morfatti, todos que estão presentes, a Procuradoria. A gente só tem que agradecer todo esse povo que se envolveu nesse trabalho. O deputado que nos trouxe Seropédica, uma cara nova. O INSS para a gente, porque nós precisamos. Como foi dito aqui, as cidades vizinhas, nós ficávamos próximos e sempre pedindo ajuda. Como o Bruno já falou também, nós vamos ter um hospital. Então eu acho que isso é independência. Seropédica está se tornando um município de fato. Muito obrigada a todos. Espaço precisa, sim, que vai ser muito bem utilizado. Pessoas se deslocavam daqui, deputado, para Caxias, porque não conseguiam vagas. Nem em Paracambi, nem em Itaguaí. E agora nós temos aqui o nosso posto do INSS. Então isso é muito importante. Nando, muito obrigada por essa parceria. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada, deputado. E quero dizer que o município de Seropédica, Luciana, agora sim vai ser reconhecido como verdadeiro município. Um município onde nós temos uma universidade e não é tão reconhecido. Agora, com tanto ganho que nós temos para a nossa cidade, Seropédica já está sendo muito bem falada, vai sim na matéria do jornal aparecer como a melhor município da Baixada. Isso tudo porque nós temos um prefeito dedicado, um prefeito parceiro, que vem trabalhando sim em prol do povo de Seropédica, vem trabalhando sim em união com a Câmara de Vereadores. Prefeito, pode contar com a gente. Muito obrigada a todos. Povo de Seropédica, vocês merecem sempre o melhor. E aqui, mais uma inauguração para que todos os munícipes venham estar presentes, participando e ganhando com tudo isso. Parabéns a todos envolvidos. Muito obrigada. Muito bem. Continuando, vereador professor Marcos Lumeu. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, vice-prefeita. Boa tarde, meu presidente, o Guinho. Parabéns por conduzir aquela casa com muito respeito e diálogo. Deputado Federal Chiquinho Brasão. Cumprimentando aqui o nosso presidente, eu cumprimento todos os demais vereadores aqui presentes e todos aqui que vieram prestigiar esse momento. Prefeito, semana passada, nesse mesmo horário, nós estávamos aqui inaugurando o setor de pediatria do Posto 40. Ontem, um amigo meu, com o filho passando mal, tivemos aqui muito bem atendido e eu lembrei que como é importante a gente cuidar das pessoas, a gente sabe como que é um pai, uma mãe procurar atendimento para um filho e não tem como se sentir potente. Mas graças a Deus aqui em Seropéia se é passado. E estamos aqui hoje para mais uma conquista. Agência do INSS. Então, parabéns. Eu sempre falo que eu não me surpreendo, aquele caderninho, ele fala muito organizado, muito bem planejado e a grande coisa que é muito importante, só são oito meses e podem ter certeza, vem muita coisa boa por aí, pode ter certeza. Seja a sua capacidade administrativa, diálogo com o Estado, com o Governo Federal e é sensível a ouvir a nossa população. Então, prefeito, parabéns mais uma vez. Nando, parabéns. Trabalhador, guerreiro. Prefeito, estamos juntos sempre. Abraço. Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu presidente Figuinho, meu prefeito Lucas, minha vice, meu Andréia, a todos os presentes. Mas para ressaltar, que é mais um marco para a nossa cidade, né? Eu vou falar uma coisa aqui bem simples. Eu tive algumas reuniões fora da nossa cidade essa semana, onde vários empresários enxergam a nossa cidade com outros olhos, coisa que não acontecia há muitos anos. E hoje, eu tenho uma felicidade monstra em falar isso, que todos hoje olham para a nossa cidade com outros olhos. Graças ao nosso presidente Hugo, nosso prefeito professor Lucas, que consegue, com essa união, um legislativo, com o executivo, fazer com que tudo o que está acontecendo vira realidade. Tudo o que a gente sonha vira realidade. Nando, quero te parabenizar por você incansavelmente buscar esse órgão para a nossa cidade. Vai ser de muita valia para nós, coisas que a nossa cidade vizinha ficava sobrecarregadas, que todos os nossos municípios iam para lá. Hoje, graças a Deus, a gente consegue o nosso atendimento. Quando eu botei o convite lá no grupo de secretários, a respeito da inauguração, hoje o levo da Defesa Civil fez um elogio para uma pessoa. E eu tenho a honra de convidar aqui para fazê-los dar a palavra. Vai falar em nome de todos nós, secretários, e uma pessoa que realmente tem se destacado para a frente da Secretaria de Serviço Público. Colega secretário, Patrick Figueira. Boa tarde, prefeito, boa tarde, vice-prefeita, primeira-dama, meu presidente Fuguinho, cumprimento a todos os vereadores, doutor Marcos, Chiquinho Brasão, obrigado aí pela oportunidade de Brasília, abriu lá a porta para a gente, junto com o Nando. Nando, eu não sei se minha esposa já chegou, tomara que ela se atrase para não ter escutado o convite. Então, chegamos aqui, meio como ser novo, as pessoas não acreditavam muito na gente. E a gente vai provar trabalhando, que a gente não é só amigo do prefeito, a gente está aqui para fazer história no município, né, e essa agência aqui é um marco pessoal meu, porque muitos me conhecem, né, tem muitos amigos aqui de infância, sabem que eu sofri com a minha sogra, né, muitas vezes a gente tinha de ir para Paracambi, Itaguaí, ela tinha dificuldade de se locomover, né, infelizmente ela não se encontra hoje aqui para estar comemorando com a gente, mas tenho certeza que ela ia estar muito feliz, né, é, eu cheguei aqui e o que eu falei para a minha equipe? Eu quero fazer história no município, junto com o tio, né, e quem tiver cor do pensamento não aventa o governo, porque estamos prestes a completar 26 anos de emancipação e nove meses trouxemos a agência. Então, precisou levantar uma nova geração, um novo prefeito, com nova visão, para que as coisas começassem a acontecer. Tenho certeza que isso aqui é só o início, né, a gente conversa muito, tem muita coisa boa para vir para a Serapêndica. E os dez vereadores, muito obrigado aí também pela paciência, né, a gente sempre está aí no diálogo, né, queria mandar aqui um abraço especial para a Ju, tá, tudo que está acontecendo aqui hoje também foi muita ajuda dela, a gente montou hoje o INSS com acessibilidade, né, quando vocês entrarem ali para observar. Acho que muitas pessoas não sabem o que é essa demarcação hoje aqui no piso, né, isso aqui, gente, é para deficiente visual, né, é uma honra estar aqui como secretário, tá, e a minha equipe que está ali atrás, tá, sem eles eu não sou nada, tá, é, prefeito. Nem todos os prefeitos nos recebeu tão bem como o senhor nos recebeu aqui no município de Serapêndica. Quero dizer a vocês que o município de Serapêndica está muito bem representado, muito bem representado. Quero também dizer... Quero parabenizar também o vereador Nando, ao doutor Afonso também, que esteve do nosso lado no pedido, junto com todos, né, acho que esse pedido foi da Câmara inteira, né, presidente? E o Nando foi apenas um representante que foi lá e junto com o deputado Chiquinho nos acionou e para a gente também é muito prazeroso. Por quê? Porque hoje o morador de Serapêndica, ele tem que se deslocar para ser atendido no INSS até Mangaratiba, que também foi um acordo de cooperação técnica que nós criamos lá. Mangaratiba também não tinha. Serapêndica era o único município da Baixada que não tinha o contato com o INSS e hoje tem. Isso é gratificante para a gente também, como instituição. O INSS agradece essa parceria com a prefeitura de Serapêndica. O INSS hoje vai estar trabalhando incansavelmente para que as coisas aconteçam realmente aqui. Nós não vamos parar de trabalhar, de dar assistência, está do lado de vocês. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, deputado, pela parceria. Nando, parabéns. Em janeiro, acho que nós, eu participei no churrasco de vocês, você também estava. E você falou do INSS, parabéns. Ontem eu estava andando, fui fazer uma visita no 39, no final do 39, e eu fui parada por um senhor e ele falou assim, eu preciso falar para você que eu não votei em vocês, mas eu tenho que dar os parabéns pelos despeitos que vocês estão fazendo pela cidade. É tão gratificante a gente ouvir isso da população e ver que a população está enxergando isso. Eu, quando eu tive a minha reunião lá atrás, há um ano, foi a minha primeira reunião, estava o Guinho e o Lucas, que foram recreio, lembra? E quando ele me chamou para vir vice, eu tinha muito medo, assim, falei, ah, vai ser mais uma, eu vou passar vergonha, não vou fazer nada, né, porque todos que passaram não fizeram nada. Eu tinha muito medo e hoje eu tenho orgulho de participar desse governo e estar fazendo uma boa gestão. Parabéns à equipe do Patrick, parabéns a todos os envolvidos e parabéns à população, que tudo isso é para vocês. Muito obrigada a todos. Muito bem. Quatro mandatos de vereador e o povo, assim, escolheu também para representá-lo na Câmara Federal. Ele, que tem um projeto de transparência no esporte, também de melhor utilização das apostas da Mega Sena, a gente tem uma acompanhada, entre outros, e está aqui hoje, junto com o nosso prefeito, com o vereador Nando Paixão, trazendo esse benefício para essa cidade. Muito orgulho, convido para fazer uso da palavra, deputado federal, Chiquinho Brazão. Boa noite, boa noite a todos. Gostaria de iniciar, cumprimentando o nosso prefeito, Lucas, muito guerreiro, o qual recebi em meu gabinete, junto com o vereador Nando, que foram lá justamente aonde eu tive a oportunidade de conhecê-los melhor e de falar justamente do sofrimento da população aqui local, sobre o posto do INSS e diversos outros problemas. Cumprimentar a vice-prefeita, Andréa, cumprimentar aqui o doutor Marcos, agradecer essa luta, doutor, o senhor, sem dúvida nenhuma, abraçou também essa causa. Cumprimentando aqui o Hugo, cumprimento a toda a Câmara Municipal e atentamente ouviu o discurso aqui das vereadoras e dos vereadores. E é assim, somos todos juntos pela melhor qualidade de vida da região. Então é muito importante ter uma política positiva, que tenha preocupação verdadeira para trazer as melhorias para a população local. Então, não há dúvida que aqui, todos imbuídos no mesmo sentimento, a gente consegue muito mais. Então, o Bruno, com o grupo que está aqui, cumprimentando ele, cumprimento o grupo que vai estar de frente aqui, atendendo a toda a população aqui por parte do INSS. Dizer a vocês que é muito importante estar a imprensa nesse processo, divulgando para a população o trabalho importante da política. Aqui eu estou vendo aqui o apresentador do Fala Baixada, cumprimentando o senhor, o pessoal aqui do tribuno, cumprimentando, cumprimentando a toda a imprensa aqui. E dizer que a ferramenta de transformação da vida do cidadão é através da política. É a política positiva. É o único jeito que temos de melhorar, de fazer com que o município cresça, de qualidade de vida para a população. Porque, prefeito, quando a política está bem, o transporte público funciona. Os postos de saúde atendem melhor, as escolas funcionam, as indústrias, as empresas, vêm se alocar no seu município, e ali gera emprego, gera imposto, para que as pessoas possam ter ali o mínimo de qualidade, ter realmente a parte de responsabilizar e levar os recursos para dentro de casa. Então, é super importante que tanto o prefeito, que o prefeito esteja unido com a Câmara, um secretariado que tem toda essa preocupação, que está na rua lutando pelos objetivos do Executivo, todos no mesmo sentido, buscando os problemas lá do cantão, muitas das vezes, que às vezes não chega ao conhecimento do Executivo, e assim o prefeito não pode realmente realizar. E dizer que eu tenho acompanhado aqui, e tenho visto as obras, tenho visto que o senhor realmente, e todo o seu grupo, porque eu digo que ninguém faz nada sozinho, nem filho se faz sozinho. Então, eu tenho certeza que unidos com o secretariado de ponta, e interessado em resolver os problemas da cidade, todos juntos somos mais fortes. Então, eu não tenho dúvida de que o professor Lucas e todo esse grupo vai fazer muito por essa cidade. Então, parabéns, professor, parabéns a todos, e muito obrigado. Obrigado, senhor. Convido para fazer uso da palavra, o meu, o seu, o nosso prefeito, professor Lucas. Gente, uma salva de palmas para o nosso prefeito, esse homem desse amigo, esse homem de gana, que a gente se orgulha, cada dia, cada postagem que a gente vê nas redes sociais, é de agradecimento. Muito obrigado, Luiz. Boa noite, meu prefeito. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Quero agradecer a presença do deputado federal, Chiquinho Brazão. Obrigado pelo incentivo. Daqui a pouco vou falar mais sobre a nossa parceria. Minha vice-prefeita, por estar atuando ao meu lado. A todos os vereadores, cumprimentando o presidente, cumprimento a todos os vereadores. É o vereador Nando, que teve ao meu lado especial aqui também, em mais uma luta para o nosso município. Vendo tudo isso acontecer, passa um filme na nossa cabeça, mas a gente, para não ser repetitivo e não se alongar muito, tenta fazer um resumo e falando detalhes que as pessoas precisam saber. Eu vou começar falando aqui do deputado federal, Chiquinho Brazão. O deputado federal, Chiquinho Brazão, é muito mais do que o deputado que nos ajudou a trazer o INSS para cá. O deputado federal, Chiquinho Brazão, talvez aqui, só eu e ele saiba o que eu vou dizer agora. Todas as vezes que eu vou à Brasília, ele está sabendo, ele me manda mensagem, que horas você vai chegar em Brasília? Eu falo assim, ah, estou chegando por volta de nove horas. Quando dá nove horas, em ponto que eu desço, está lá o Chiquinho Brazão me esperando com o motorista dele e coloco o motorista dele o dia todo à minha disposição. Às vezes eu fico até com vergonha. Eu falo assim, eu quero ficar te incomodando. Lucas, quando você está aqui em Brasília, a gente está à sua disposição. Então, assim, esse carinho que o Chiquinho Brazão tem não é com o professor Lucas, não é com o vereador Lando, mas é com o município de Seropédio. É isso que eu digo para as pessoas que Seropédica é vista com outros olhos em Brasília. É disso que eu estou falando. É muito mais do que você trazer recurso, é muito mais do que você trazer um benefício, mas é você ter o município respeitado. Porque se a cidade não fosse respeitada, talvez ele teria feito isso apenas uma vez. Mas não. Sempre faz quando estamos lá. Então isso tem que ser falado. E acabou de cair agora, né, deputado? Semana passada, mais um milhão na conta da Prefeitura de Seropédica destinada pelo deputado federal Chiquinho Brazão. Nossa, que maravilha! Quando nós assumimos a Prefeitura, o nosso município havia perdido, nos últimos quatro anos, eu estou falando isso aqui, mas isso é provado em números. Posso provar isso para vocês em números? Tem documentado? O nosso município estava arrecadando de 16 a 17 milhões por mês porque havíamos perdido diversos recursos. Em oito meses, veja bem, nós arrecadávamos 16, 17 milhões por mês de recursos que a gente havia perdido ao longo dos quatro anos. Em oito meses, hoje, Seropédica arrecada 25 milhões por mês. Olha como que nós aumentamos a nossa recuperação. Mas aumentamos por causa disso. Porque tem diálogo. porque hoje, tem coordenadores nomeados nas suas funções específicas, na saúde, com o Relê, que alimenta o sistema. E quando se alimenta o sistema, a gente recupera, por exemplo, a verba da UPA para dar um atendimento melhor. Isso aconteceu agora recentemente. A gente recuperou uma verba que já havia sido perdida da UPA, da maternidade. Não é isso, doutor Relê? Então, eu estou falando da saúde, mas poderia citar em várias pastas. A nossa procuradoria, por exemplo, o nosso município ficou 10 anos travando uma batalha judicial com o Itaguaí. O dinheiro da Ciclos, por exemplo, era depositado em conta judicial. Não ia nem para Seropédica e nem para Itaguaí. A nossa procuradoria, por sete meses, foi lá e fez uma defesa. Provamos que o direito é nosso e o dinheiro caiu na conta de Seropédica. Então, isso não é possível, gente. Porque tem uma equipe. Quando eu assumi a prefeitura, eu tive, não só tive, como tenho até hoje, todas as chances de fazer o que todos fizeram. Sair brigando com todo mundo. Todo dia é uma fofoca no ouvido. A gente, por mais que a gente fale, as pessoas não conseguem entender. Eu não estou aqui para ouvir fofoca. Eu estou aqui para trabalhar. E nesses oito, nove meses que estamos entrando agora no nono mês, isso tudo só aconteceu porque existe uma união entre o poder executivo, o poder legislativo, com a Câmara de Brasília, com o Congresso, o governo federal e o governo do Estado. Porque se não existir uma sintonia, gente, nada funciona. O sistema é burocrático. Isso não sou eu que estou dizendo. Todo mundo sabe disso. Existe um sistema. A burocracia é muito grande. Ou todo mundo se ajuda e as coisas acontecem, ou a gente faz o que todo mundo sempre fez. Briga com todo mundo e nada acontece, a cidade não anda. E eu tenho uma responsabilidade muito grande porque eu sei bem. Eu sei bem em cada rua que eu entrei, em cada casa que eu entrei e eu me lembro bem de cada coisa que eu prometi. E eu não vou sossegar enquanto eu não cumprir todos os itens da minha campanha. Pode ter certeza disso. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade, a Ele toda a honra e toda a glória e dizer para vocês que estão aqui me ouvindo, não só que vocês escutem o que eu vou dizer, mas que vocês levem essa mensagem para cada bairro do nosso município. Quem quer trabalhar, vem para o nosso lado. Quem quer guerra, estou fora, fica longe, porque Seropédica precisa crescer. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Olá, pessoal. Nós estamos aqui com a TV Municipal presente na inauguração de a única agência do INSS aqui no município de Seropédica. Um sonho de todos que hoje com essa parceria no governo do professor Lucas, prefeito desta cidade, com certeza a população hoje se encontra muito feliz. Professor Lucas, que tem aqui a indicação do vereador Nando Luiz que trouxe para a gente, essa agência do INSS, deputado federal Chiquinho Brazão, sua vice-prefeita, André Pouquim, e o doutor Márcio. Prefeito, por favor, resumidamente, que eu sei que o tempo dos senhores é curto, como é que o senhor se sente nesse momento? Satisfação de estar entregando à população mais uma realização em seu governo? É um momento de muita alegria, é muito importante para Seropédica, o povo de Seropédica sempre sonhou com essa agência do INSS, e eu não tenho dúvidas que esse é mais um negado que o nosso governo está deixando. Eu digo o nosso, porque ninguém constrói nada sozinho. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos avançar muito mais, e quem ganha com isso é a população do Seropédico. Perfeito, e a população já está se acostumando, Dizem que vem mais inaugurações por aí, é verdade? É verdade, é verdade. toda semana uma inauguração, uma novidade para a população de Seropédica para honrar o nosso compromisso com a população do nosso município. Nosso muito obrigado ao prefeito professor Lucas e a todos os seus convidados. A TV Municipal agradece. A TV Municipal continua aqui nessa agência do INSS hoje e está aqui o secretário Patrinho Figueira e eu estava aqui percebendo na hora do discurso a emoção, mas a gente vai falar que mais rolar, né? Esse é um sonho de consumo, é um sonho da população, isso falando de alguma coisa. O seu familiar, como é que é isso? Fala para a gente para a TV Municipal. É um marco do pessoal, né? Eu perdi a minha sogra e muitas vezes ela precisava do serviço do INSS e a gente ia para Paracambu e Itaguaí. Então, por isso que a gente fez de tanto carinho. A minha sogra, ela tinha problemas para se locomover. Então, todo esse INSS foi voltado também nessa parte de locomoção, deficiente físico, do cadeirante, né? Deficiente visual. Então, a gente ficou muito feliz em ter esse projeto aqui de realizar para a população ser o pé. Agora, Patrícia, eu vi você também no discurso, igualmente a outros aqui que discursaram, e esse sonho foi o que ele viveu aí, os 26 anos, mais ou menos. São 26 anos que nunca existiu uma agência do INSS no município. Dia 12 agora, a gente completa, né? 26 anos de emancipação. E como o senhor mesmo falou, né? Agora que a gente está conseguindo realizar o sonho de trazer o nosso INSS, o sonhado INSS, para o nosso município, né? Aí, completando nove meses de governo, a gente está trazendo aí para a população nessa agência, né? Infelizmente, 26 anos de atraso, e agora a gente entrou no governo para trazer os benefícios que faltavam para a nossa população. Para fecharmos, secretário, falando em governo, eu percebi muito aqui também o senhor dizer dessa parceria que tem com o prefeito e o professor Lucas. É realmente isso? O professor Lucas é aquele que entende os anseios da população, que entende aquilo que a população está precisando e atende aos pedidos da população? Sim, né? Eu sou um subjeto que eu não posso falar muito do Lucas, porque a gente tem 30 anos ali de amizade, né? Então, a gente chegou aqui no cargo de secretário com um olhar meio crítico, meio desconfiado, né? Por ser amigo, né? Mas a gente está provando também com trabalho. A gente foi assessor do Lucas aí na Câmara durante oito anos, né? A gente está perto, participar, a gente sabe como que é o dia a dia, né? A rua, as ruas, desculpa, e sabe o enceio da população, né? O Lucas hoje aí, o efeito, né? A carta branca para a gente gerir a nossa pasta e fazer da forma que a gente acha melhor, mas sempre no diálogo, né? Com a Câmara de Vereadores também. Eu estava falando com o prefeito ali, nós estávamos conversando na TV Municipal e eu disse o seguinte, prefeito, a população está ficando mal ativada, diz que quase todas as semanas existem inaugurações aqui no município. É verdade isso? É verdade. O prefeito, ele tem um caderno de quase 20 matérias, que ali ele anota todas as realizações que no futuro ele vai fazer, né? E a cada semana ele está realizando uma, né? A próxima pode ser reinauguração do VETRAN, né? Há muito tempo aí abandonado, a agência, né? Tem até a foto do antes e depois e acredito que na próxima semana possa ser essa obra aí reinaugurada da população do Serapéu. Agora, para fechar, secretário, o horário de funcionamento, a partir de quando essa agência já começa a funcionar para atender a população, o senhor tem isso? A previsão é para começar segunda-feira de nove às treze, às quinze horas. De nove às quinze, a partir da próxima segunda? De nove às quinze horas, a partir da segunda-feira. Muito bem. Secretário, quero agradecer a sua participação aqui para a gente na TV Municipal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pode contar aí com a nossa secretaria. Muito obrigado. É a TV Municipal aqui, no município de Serapédica, falando das realizações do governo do professor Lucas. Gente, estamos de volta. A TV Municipal continua aqui a inauguração da agência do INSS no município de Serapédica. nós estamos pegando tantas e tantas personalidades por aqui e aqui chegou mais uma tela. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Serapédica é o Guinho que vai dizer da sua satisfação que está aqui na inauguração mais uma realização do governo Lucas. Dá para a gente um pouco. É, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui comunicando, falando com a moda. da população é muito importante nesse momento. É um legado que o governo Lucas tem deixado para a cidade. Cada semana uma inauguração. Então, assim, quem ganha é a população. Serapédica ficou 25 anos aí, parado praticamente. Eu estou há alguns anos no parlamento e hoje a gente está vendo com muita ajuda da Câmara Municipal também, junto com o prefeito, até porque o prefeito foi vereador dos mandatos há oito anos. não sabe como é que funciona na Câmara. Então, hoje, está acontecendo as coisas. Por quê? Porque hoje, o poder legislativo, o poder legislativo está aí, de mãos dadas, para que a coisa aconteça. eu percebi, o presidente, que a população aqui do lado do baixo é uma felicidade tremenda, porque as informações que nós ouvimos aqui, vocês, que eles foram relatadas, são 26 anos, sem muita urgência, do INSS, no município de Serapédica. E aí, o professor Rubio chega com a parceria de vocês, da Câmara, com o deputado do Chupim Brasil, que está também por aqui, ou, e aí, em nove meses, faz essa criança nascer em nove meses, praticamente. Que satisfação é essa? Como é que o presidente, que foi, quarto mandato, ou quinto? Quinto? Quinto mandato, como vereador. Como é que você sente isso? Você olhando para trás um pouquinho, vendo a realidade de hoje, o professor Lucas, ele é muito acelerado ou os outros, é tão devagar. Com certeza, os outros, é tão devagar. O Lucas é um cara organizado e determinado. Então, assim, fomos vereadores em oito anos. Então, idealizamos muitas coisas. Então, eu acho que a população, ela está feliz. Ela está feliz por quê? Realmente, as coisas estão acontecendo. E outra coisa, cara. Vem muita coisa por aí, mais coisa por vir aí. E com isso, cara, a gente, a gente, tem que deixar a cultura para ser feliz. Obrigado. Então, o homem público que tem que deixar a legalização, o Lucas tem feito já em oito meses, nove meses, já fez mais do que todos os prefeitos passados. E o que nós vemos por aqui, é que é um governo bastante de transparência também, né? Tudo acontece, tudo é exposto ao público. É isso mesmo? Isso. E outra coisa, o Lucas, ele ouve bem. Então, população, parlamento, então, isso, isso só nos faz que a cidade avance. São exemplos. Realmente, foi até dito aqui, o Lucas, ele tem dado exemplo de um exemplo com alguns gestões do entorno aqui da nossa região. presidente, quero te agradecer, dizer que a TV Municipal está aí, sempre, tá? Precisando da gente, nós vamos estar nas inaugurações aí, mostrando os trabalhos dos senhores aí. Volta, a TV Municipal. Eu que agradeço a oportunidade. Falando aqui com o presidente da Câmara de Reviadores, o Guinho, o cara é bom também, hein? Está todo mundo junto aí. Dizem que o novo tempo é agora. É agora. É o Guinho Municipal. É agora. O Guinho Municipal.